Olá! A aula de matemática dessa semana, nós vamos fazer aula 2, capítulo 1, revendo fundamentos da matemática. Vamos começar a correção da atividade devolutiva número 1. Eu tenho 3x menos 1 sobre 2, menos 4x mais 2 sobre 4, menos 2x menos 4 sobre 3, é igual a x menos 5 sobre 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tirar o MMC dos denominadores. Quando eu tirar o MMC dos denominadores, eu vou poder eliminar esse MMC, porque eu tenho uma igualdade. Ok? Então vamos lá. 2, 3, 4 e 6. 2, 3, 4 e 6. O MMC entre eles é 12. 2, 1, 3, 2, 3. 2, 1, 3, 1, 3, 3. 1, 1, 1, 1, 1. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, dão 6. 12 dividido por 4, dão 3. 12 dividido por 3, dão 4. 12 dividido por 6, dão 2. Agora, eu multiplico essa parte que eu achei aqui pelo numerador. 6 vezes 3, 18. 18x, menos 6, menos 12x, menos 6. Porque esse sinal muda esse aqui. 8x, menos 8x, mais 16, é igual a 2x menos 10. Ok? É igual a 2x menos 10. 2 vezes x, dá 2x, menos 2 vezes 5, dá 10. Ó, 18x menos 12x, dá 6x positivo. Menos 6, com menos 6, dá menos 12. Menos 8x, mais 16, é igual a 2x menos 10. 6, com 8, dá menos 2x. 12, com 16, dá 4. É igual a 2x menos 10. Vou passar esse 2 para lá e esse 10 para cá. 4 mais 10, é igual a 2x mais 2x. que dá 14, 14, é igual a 4x. Posso inverter. Posso escrever que 4x é igual a 14. x é igual a 14 sobre 4. x é igual, divido por 2, dá 7 sobre 2. Divido por 2, divido por 2, tá? Ah, posso botar 3,5? Pode, mas pode deixar a fração. Pode deixar a resposta em fração. Ok? Diminuir o zoom aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos efetuar essas operações aqui que a gente tem. Ó, mais com menos dá menos. Dá aqui, menos 15. Menos com menos. Ó, menos. Aqui tem mais com menos. Aqui dá menos. Então dá menos 15, menos. Menos 24. Correto? Ó, eu fiz a multiplicação disso aqui. Dá menos 15. Fiz a multiplicação disso aqui, dá menos 24. Esse sinal aqui vai inverter. Então vai ficar 15. Menos com menos, vai menos 15. mais 24. Resposta vai ser igual a mais 9. Certo? Aqui, ó. 16 dividido por 4, dá 4. Menos com mais, dá menos. Mais 12. Resposta dá mais 8. Porque quando a gente tem o sinal de mais com o sinal de menos, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Ó, certo? Esse aqui. Ó. 3 ao quadrado, dá 9. 5 ao quadrado, dá 25. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Vezes 25 sobre 27. Dividido por 1 sexto. Ok? Posso cortar, posso cortar. Aqui eu posso cortar, posso cortar. Vai dar 1 sobre 3. Então, na verdade, eu vou ter 1 terço dividido por 1 sexto. Que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Ó, 1 terço dividido, vezes 6 sobre 1, que dá 2. Ok? Ó, 2 elevado à quarta e 5 elevado à quarta. Por quê? Como eu tenho um parênteses, aqui, ele está abordando os dois números, o 4 serve para os dois. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Aqui vai dar 625. E aqui vai dar 16. 2 vezes 2, vezes 4. 4 vezes 2, vezes 8. 8 vezes 2, vezes 16. Tá bom? Ó, qualquer número, não importa. Está elevado a 0, 1. Não importa qual o elemento que tem aqui dentro. Olhou o parênteses, está elevado a 0, é 1. Agora, qualquer coisa elevada a 1 é o próprio número. Certo? E aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Bem, isso aqui a gente tem um probleminha para resolver. Esse número que está na frente. Esse número que está na frente, na verdade, representa uma fração. É o número misto. Ó, 2 que multiplica, multiplica 1 e soma 1. 2 que multiplica 1. O resultado soma mais 1. Divido pelo denominador. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 meios. Então, eu vou reescrever a fração aqui. 3 meios. Mais 2. Menos 9 décimos. 2. Aqui eu vou colocar 1. O MMC deles é 10. Então, aqui vai dar 5. 10 e 1. Nesse caso aqui, gente, eu não vou tirar o denominador. Por quê? Eu não tenho igualdade de fração. Eu só tenho apenas a fração. 5 vezes 3, 15. Mais 10 vezes 2, 20. Menos 9. Tudo isso dividido por 10. 20 mais 15, 35. 35. 35 menos 9 dá 24. Certo? Se você quiser fazer... Dá 26, aliás. 26. Aqui dá 11 mais 15, 26. Sobre 10. Posso simplificar por 2? Posso dividir por 2 vai ser 13 quintos. Ok? Então, eu não posso excluir o denominador porque eu não tenho uma igualdade. Lá naquele primeiro exercício, eu pude excluir o denominador porque eu tinha uma igualdade. Entendeu a diferença? Quando você tem uma igualdade, você pode excluir. Porque, na verdade, quando você multiplicar cruzado, o denominador vai subir para o numerador e vai cancelar com outro denominador. Por isso que a gente pode excluir. Ok? Vamos lá. Vamos lembrar aqui de sisteminha. Como é que eu resolvo esse sistema? Eu vejo que eu posso fazer de forma direta. Excluindo 2x. Então, aqui vai dar nada. Vou fazer o sistema de soma. 7 com 5 são 12y. é igual a 36. Dividindo 36 por 12. Y é igual a 3. Aqui eu fiz o sistema da soma. Vou substituir y e qualquer um dos dois lados. Então, 2x. mais 5 vezes 3, no caso, é igual a 13. 2x mais 5 vezes 3, igual a 13. Vou escrever de novo. Vou escrever aqui. 2x mais 15, igual a 13. Passo para cá, negativo. 2x igual a 13 menos 15. 2x igual a menos 2. Dividindo x igual a menos 1. Então, o conjunto verdade seria menos 1 e 3. Certo? Mesma coisa aqui. Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vejo aqui... Vou fazer isso aqui de vermelho para diferenciar do outro ali. Eu vejo que aqui eu posso eliminar o y. Então, vai ser menos x mais 4y. É igual a 9. 2x menos 4y, igual a menos 6. Eu posso eliminar. 2 menos 1. Vou também fazer a soma, tá? 2 menos 1 dá x. Aqui eu corto. Igual a 9 menos 6, 3. Então, x é igual a 3. xx igual a 3, quanto é que vai ser o y? A gente vai substituir, ó. Menos 3, mais 4y, igual a 9. 4y é igual a 9, mais 3. 4y é igual a 12. y é igual a 3. 12 dividido por 4. y é igual a 12 dividido por 4. Então, o conjunto de verdade aqui é 3 e 3. Ok? Então, em função disso aí, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício que é uma atividade devolutiva. número 2, que a gente vai aplicar a propriedade da potência. Lembrando que, expoente par, ou seja, ó, um número qualquer, a, elevado a um expoente par, vai ser sempre positivo. Independente se ele seja um número positivo ou negativo. Um expoente é ímpar, ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Certo? Por quê? Vai depender do sinal que estiver na frente. Por quê? O expoente par, sempre, em qualquer possibilidade, em qualquer circunstância, é positivo. Não interessa o sinal que estiver na frente. O ímpar, não. Então, o ímpar, ele vai ser par, ele vai ser positivo, o ímpar vai ser positivo se o sinal daqui for positivo. E ele vai ser negativo se o sinal daqui for negativo. Ou seja, ele repete o sinal do número. Ok? Então, vamos lá. Vou deixar para vocês fazerem também. Então, vocês aqui vão aplicar essa propriedade, ó. Porque vai ter uma coisa. E vão aplicar aquela propriedade do número, do exercício que a gente fez aqui, ó. Desses exercícios aqui. Agora, vou deixar para vocês fazerem também os exercícios do tópico 1.1. Página 1, 2. Os números 26, 28, 32, 33, 50, 55 e 56. Tá bom? Obrigado.